Oi gente, sou eu, Dan, eu estou aqui para mais um EXP Resolve. A gente vai fazer aqui a questão ENEM 2020, segunda aplicação, que diz assim, a água sofre transições de fase sem que ocorra a variação da pressão externa. Ela está dizendo que a água pode mudar de fase sem mudar a pressão, porque nós sabemos que a pressão também influencia na mudança de fase, mas nesse caso ele não quer que a pressão influencie. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Você tem vapor d'água virando água líquida, virando gelo. Aí você tem gelo virando líquido, virando vapor. Meus lindos, vapor é muito quente. O vapor não é quente e o gelo é frio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu quiser transformar o quente num frio, eu vou ter que fazer o quê? Gente, toda vez que você tiver algo na fase gasosa e quiser passar para líquido e depois para sólido, você vai ter que tirar a energia. Então, essa etapa 1 é uma etapa que libera energia. A etapa 3 também libera energia. Essa é uma etapa exotérmica. Perde energia. O inverso de uma exo é uma índole. Você sai do frio para quente, você tem que aquecer. Então, você tem que acrescentar calor, você tem que acrescentar energia. Esse processo é um processo endotérmico. Aí o indivíduo disse, tendo como base as transições nas fases representadas 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2. A etapa 2 foi absorvida a energia endo. É igual à quantidade de energia liberada em 1. A energia 1 e a energia 2 são iguais. Só que na 2 a energia absorvida, na 1 a energia é liberada. Então, liberada na etapa 1. Tudo bem? A energia absorvida em 2 é igual à liberada em 1. Tranquilo? Bem fácil essa questão. Fica com Deus e até a próxima, se Jesus permitir. Esse foi mais um EXP Resolve. Fica com Deus e até a próxima. 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 Obrigado.